Passo a chamar o item de número 38. Tem 38. O processo 48.01093.001, dígito 11. Alteração da potência instalada da UTR Coatá, localizada no município de Coatá, no estado de São Paulo, objeto da resolução anel 360 de 2001. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, essa usina está em operação desde 1986, foi otorgada em 2001 e tinha capacidade instalada original de 6.400 kW, uma unidade de 1.400 e outra de 5.000 kW, ambas bagaços de açúcar. Para participar do leilão a menos 5 de 2006, bagaço de cana de açúcar. Bagaço de açúcar não dá, né? Bagaço de cana de açúcar. Bom, com o intuito de participar do leilão a menos 5 de 2006, o titular da autógrafa solicitou a alteração do regime de exploração para a produção independente e apresentou o projeto de ampliação da usina, projeto esse que envolvia a desativação das duas unidades antes mencionadas e a implantação de duas novas unidades com potência unitária de 30 kW cada. associada à ampliação no montante de 53.600 kW, foi definida a garantia física de 10,5 MW médios, conforme a portaria 252-2006 MME. em virtude de ter sido negociada energia no certame, no montante correspondente a 10 MW médios, a açucareira Quatá SF autorizada a ampliar a potência instalada da UTE Quatá, com a implantação das duas novas unidades geradoras de potência unitária de 30.000 kW. Em 14 de agosto de 2012 e 24 de janeiro de 2013, a açucareira Quatá solicitou fosse alterado o valor da potência instalada da usina para 56.078 kW e registrado o valor de 44.524 kW como a potência líquida do empreendimento. Em resposta, a SCG recomendou a alteração da potência instalada da usina de 65.000 para 60.000 em razão da desativação da unidade geradora de 5.000, unidade essa da configuração original, o registro do valor de 44.524 kW como potência líquida da usina e a celebração de termo aditivo ao CCR para reproduzir as alterações de características técnicas da UTE Quatá e de eventual alteração da garantia física. Apesar de ter pontuado que a instrução estava concluída e ter solicitado em 13 de março de 2013 sorteio de relator, a SCG recomendou o encaminhamento do processo para manifestação do MME em atendimento ao disposto no artigo 8º A da portaria MME 514 de 2001. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de resolução em anexo sob o aspecto de legalidade e entendeu que ela atende aos requisitos legais de competência. A ANEL tem a competência pelo artigo 3º A, inciso 2º, delegada, para alterar atos autorizativos. E também a matéria é tratada pelas resoluções normativas 390 e 420. Portanto, entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Durante a execução do projeto de ampliação da usina, o agente concluiu pela desativação de forma definitiva da unidade geradora original de 50.000 kW, a qual, por não pertencer à parcela de ampliação do empreendimento, não está vinculada aos CCAR celebrados. Em adição à manifestação de interesse pela desativação da unidade geradora de 5.000 kW, o agente apresentou o resultado do ensaio de desempenho das unidades cuja implantação caracterizou a ampliação, resultado esse que revelou potência instalada real de 56.078 kW, valor inferior ao de projeto. Diante da conjunção desses dois fatores, quais sejam a desativação da unidade de 5.000 kW e a apresentação dos resultados de ensaio de desempenho da usina, concluiu a ECG que essa redução do valor de capacidade instalada da usina, por representar a alteração de características técnicas de usina comprometida com o CCAR, deveria ser objeto de manifestação do MMA nos termos da portaria 514 de 2011. No ponto, é necessário ponderar os seguintes aspectos. A energia associada à unidade desativada não foi e sequer poderia ser negociada no ELAW-3 de 2006, porquanto não atende o requisito estabelecido no artigo 17 da Lei nº 2848, ou seja, não era objeto de ampliação, e como eu mencionei no relatório, essa usina estava em operação desde 1986. No projeto de ampliação da usina submetido ao processo de habilitação técnica junto à EPE, constava a desativação da unidade geradora de 5.000 kW. A garantia física da usina foi definida com base na parcela de ampliação, ou seja, não considerou a potência da unidade geradora desativada. E a potência instalada aferida no ensaio de desempenho, 56.078 kW, embora inferior ao valor de 60.000 kW estimado na fase de elaboração do projeto, é superior ao valor de 53.600, considerado como a potência habilitada para participação no leilão. Portanto, a decisão da açucareira Quata S.A. de desativar a unidade geradora de 5.000 kW, mesmo diante do resultado de desempenho da usina, que apontou o valor de potência total 6,5% inferior ao valor de projeto, não descaracteriza os parâmetros técnicos apresentados pelo agente no processo de habilitação técnica, razão pela qual a alteração da potência instalada da usina pode ser promovida sem a manifestação do MME. Em relação à proposta da área técnica de emitir resolução autorizativa para alterar de 65.000 kW para 60.000 kW a potência instalada da usina, cumpre ressaltar que a regularização dos parâmetros técnicos da outorga deve contemplar não apenas a desativação da unidade geradora de 5.000 kW, mas também o resultado do ensaio de desempenho apresentado pelo agente. Se assim não fosse, seria inócuo a exigência de realização desses testes definida na resolução 420-2010, exigência essa que busca fazer com que a potência instalada ou otorgada reflita o real porte da central geradora, ou seja, a efetiva capacidade de produção bruta de energia elétrica. Por fim, é oportuno destacar que a alteração dos parâmetros técnicos relativos à outorga não enseja a necessidade de celebração de termo aditivo ao CCAR, porquanto o ato autorizativo de empreendimento de geração comprometido com o CCAR, observadas todas as suas alterações, é automaticamente aplicável ao contrato por referência, como se nele estivesse transcrito. E a operacionalização dos CCARs ocorre no âmbito das regras de comercialização, o que também faz com que toda alteração de valor de potência instalada seja automaticamente refletida. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por alterar para 56.078 kW a potência instalada da termoelétrica Quatar e registrar o valor de 44.524 kW como a potência líquida da referida usina. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu alterar para 56.078 kW a potência instalada da usina termoelétrica UTE Quatar, localizado no município de Quatar, Estado de São Paulo, objeto da resolução ANEL 360.2001 e registrar o valor de 44.524 kW como a potência líquida da UTE. Próximo item.